Olá meus amigos e minhas amigas do Mato Priba, do Brasil que produzem riquezas para este nosso país, para este nosso mundo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito especial, não só para nós do Tocantins, mas para todo o Brasil, via de regra, para países amigos, países parceiros. Há 10 anos chegava Palmas para se acomodar em instalações precárias e emprestadas pela Secretaria de Agricultura do Tocantins, a mais nova unidade da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa. Era a Embrapa pesca e aquicultura, resultado de articulações de agentes públicos, pesquisadores e produtores rurais comprometidos com o desenvolvimento agropecuário da região e do Brasil. A Embrapa no Tocantins, veja bem, é bom que se frise isso, a Embrapa no Tocantins não tem um pai nem uma mãe, como muitos ficam reivindicando paternidade e maternidade da nossa gloriosa Embrapa pesca e aquicultura. Ela foi consequência da luta de um elenco de estrelas de primeira grandeza do universo tocantinense, das ciências agrárias e da produção rural. Mas há um, não por estar mais entre nós, que devemos reverenciar, o inquieto Homero Aydar, um dos principais artífices desta luta e seu primeiro presidente. Por falar em Homero Aydar, eu tenho sempre a minha mesa para consulta, uma de suas obras, uma de suas paixões na pesquisa, o feijão na região de Vázeas do Tocantins, onde ele dizia que é a melhor região para o plantio de semente de feijão no Brasil, onde, segundo ele, se plantava semente doente e colhia semente saudável. Palavras deles para a minha revista. Continuando. A princípio, durante as discussões sobre a criação de um centro nacional de pesquisa em Palmas, as atenções estavam voltadas para alguma cultura pecuária ou agrícola predominantes no Tocantins. Mas, enquanto homens e mulheres aqui embaixo planejavam sistemas agrícolas, São Pedro, lá em cima, apontava para a pesca e a aquicultura. Afinal, sabia São Pedro, os mais de 2 bilhões de novos seres humanos que vêm por aí até 2050 vão precisar de proteína animal de qualidade e saudável, riquezas que o peixe tem. Aqui embaixo, a FAO calculava que até 2030 o mundo vai precisar de mais de 30 milhões de toneladas de pescado usando e o Brasil teria que dar a sua contribuição, crescendo crescendo para atender a crescente demanda de 960 mil toneladas de pescado até 2022. Some-se a isso a geração de empregos e rendas. E o Pedrão venceu. E hoje nós temos em Palmas uma moderna estrutura de pesquisa com um corpo científico de primeira grandeza, trabalhando para o aumento da qualidade, quantidade e sanidade do pescado brasileiro. Orgulhoso por fazer parte desta história, na condição de coadjuvante dos coadjuvantes, o Sistema Cerrado de Comunicação e Eventos, Revista Cerrado Rural, envia daqui de sua sede os seus votos de muita realização, sucesso e produtividade nos tanques, rede e escavados por este Brasil afora. E lutem por nossos nativos principalmente. E se o Tocantins nos permite falar por ele, dizer que o Estado se orgulha e sente tamanha responsabilidade em sediar esta unidade aniversariante voltada para todo o Brasil e países amigos. Um grande abraço a todos. Embrapa, amigos daqui a 3 quilômetros de nós, um grande abraço para vocês e muita felicidade. Muito trabalho, muito sucesso pela frente e que o governo colabore injetando recursos para as pesquisas. Um abraço.